E vou dizer, mandar um recado pra você, Cássio, cê tá fora. Fagner, cê tá fora. Gil, cê tá fora. Fábio Santos, cê tá fora. Michael, cê tá fora. A maioria de vocês estão fora, porque eles vão mandar vocês tudo embora. O Cássio ainda acha que ele vai pipocar. Ainda acha que ele vai aguentar o Cássio um ano. Depois, Cássio, ó, qual é, qual é, como Corinthians, que traz o Mano Menezes e que fala, né, que esses jogadores já deram. Já deu pra tudo. Não vai ficar. Então vocês que vão ficar com ele, quanto Fortaleza, cês vão acreditar nele? Cês vão acreditar no que ele vai falar pra vocês aí na preeleição? É o novo Corinthians, e não sei o quê, e vamos lá, tamo todo mundo junto. Tamo nesse barco, vamos ganhar o título. Mas o título era do Luxemburgo, porque ele fez tudo. Nós vamos só dar continuidade. Você, Fagner, tá fora. Gil, Fábio Santos, Cássio, fica esperto, hein, Cássio. Que é bem capaz de ele te mandar embora logo, logo. E aí, mano, se você quiser falar, ou se eu tô mentindo, eu falo quem falou. Laboratório em futebol, eu acho quase meio desrespeitoso, né? A gente sempre faz avaliação. Quem pensa que a avaliação é feita em dezembro, não entende nada desse negócio. Não seria nem justo, nem para o clube, nem para o jogador, você fazer uma avaliação em um último mês. O jogador entra num mau momento, vai sair perdendo numa avaliação de um mês. O jogador vive um momento muito bom, que às vezes acontece com todo mundo. O clube sai perdendo, você faz um contrato longo e depois isso não tem continuidade. Então, as coisas são muito mais constantes, complexas. E eu não vim aqui para tirar jogador porque o jogador está com 38, ou ficar com jogador porque o jogador está com 21. Eu vim aqui para escolher o melhor para o Corinthians. E você sabe muito bem que não existe essa história de você tirar todo mundo e depois começar só com jovens no ano que vem, porque não se sustenta aqui. Não se sustenta em lugar nenhum, muito menos aqui. Então, as coisas serão feitas com comedimento, como tem que ser. E eu não tenho nada quanto a idade. Eu tenho jogadores aí com 42 anos no Campeonato Brasileiro sendo o melhor da posição. Então, o que vale é rendimento, o que vale é performance, o que vale é a constância da performance. Porque isso que dá garantia para você fazer uma temporada com o nível de resultado que se necessita no futebol brasileiro e muito mais aqui no Corinthians. Eu também vou fazer o chato da vez. Acho que você tem muito ainda para falar de futebol. Mas antes a gente tem algumas questões fora do futebol para tratar. Eu queria saber se você explicasse. Você foi realmente procurado em abril. A informação que a gente recebeu na época de que você preferiu não trocar o Inter pelo Corinthians. Agora, preferiu aceitar essa proposta. E pelas redes sociais, muitos torcedores gostariam de te ouvir sobre um episódio de 2016. Quando você falou da arbitragem, já estive lá e tudo mais. E muitos torcedores estão pedindo para que você explicasse aquela declaração. Então, como eu disse, seu chato da vez para a gente dar sequência e falar de futebol daqui para frente. Obrigado e mais uma vez, boa sorte. Eu recebi uma consulta na outra oportunidade, que é como se faz sempre antes de qualquer coisa. Acabei de falar sobre isso na resposta anterior. E quando a gente recebe a consulta, a gente diz estar aberto ou estar fechado para um início de negociação. Isso acontece muitas vezes. E eu disse que não estava aberto porque estava em meio a um trabalho e não iria largar na metade aquilo que tinha acostumado, começado a construir lá no Internacional, pelo menos de minha vontade. Então, foi isso que aconteceu. Declarações pós-jogo como essa acontecem as mais variadas, às vezes boas, às vezes não tão boas, às vezes até infelizes. Às vezes você está do outro lado, você está envolvido num jogo, você quer ganhar como todo mundo quer ganhar. E eu visto a camisa e o torcedor do Corinthians sabe muito bem que eu visto a camisa, porque visto quando estou aqui e faço o mesmo tipo, às vezes, de declaração, quando estou com a camisa do Corinthians, pensando em defender o lado que eu estou com todo o empenho e com toda a dedicação. É assim que é, o futebol é assim e a gente que concede entrevista, 15, 20, 30 entrevistas por semana, de vez em quando você fala uma bobagem, escapa mesmo e aí tocamos a vida.